Bom, esse e-mail e o seu telefone vão ficar aí na descrição do vídeo também mas parece que você quer colocar também, você vai testar alguma coisa ao vivo aí? Eu tenho aqui, deixa eu então parar com a apresentação deixe-me voltar aqui e eu tenho aqui o nosso link aqui, então para o pessoal ter uma noção de tamanho, né? Para quem me conhece pessoalmente, sabe mais ou menos o tamanho da minha mão, tenho 1,87m então não sou tão pequeno mas o equipamento ele possui quase o tamanho da minha palma um pouquinho maior só que a minha palma, né? Mas é esse o tamanho, eu fico confuso porque está ao contrário para a minha câmera fica ali um lado e um para o outro, mas esse é o tamanho então do link aqui você tem aqui então o botão de liga e desliga, vou apertar para ele já fazer a ligação do equipamento aqui a gente tem a entrada tipo C, tem as alças para apoio, a entrada RJ45 e a tela que é colorida a parte da bateria fica aqui se for para trocar a bateria, né? E aqui a gente tem a nossa tela de testes, ok? Se eu colocar aqui um cabo sem nada então liguei aqui o meu cabo que não tem nada na extremidade eu aperto para iniciar o teste ele então vai acusar para mim que esse cabo está aberto e aí se eu olhar aqui clicar aqui aqui em cima ele fala 1,2 eu preciso enquadrar direitinho não sei se dá para ler, né? 1,2 metros um patch cord de 1,2 metros se eu clico aqui ele me traz o comprimento de cada um dos pares isso com a minha ponta então aberta tá bom? Agora eu vou colocar o meu cabo com o meu Remote ID de número 1 ok? Coloquei aqui Apple Play vou voltar aqui o meu teste então clico para voltar clico ok porque ele saiu sem salvar ele pergunta se ele queria salvar eu não salvei e eu vou apertar de novo o Auto Test apertei o Auto Test e ele reprovou reprovou o meu cabeamento por que ele reprovou o meu cabeamento? porque eu falei para ele testar o cabo com blindagem e a blindagem está rompida ah, mas esse cabo não é blindado opa, foi falha minha volto lá sem salvar venho aqui em configurações dentro de configurações então lá em cima configurações shield teste que está 1 eu vou clicar para off pronto clico em home clico de novo em auto test e agora eu estou testando o meu cabo pronto esse cabo suporta até 10 gigas então eu posso verificar todas as informações aqui sobre o meu dispositivo tem as informações dos pares também e se eu clicar aqui no comprimento eu tenho as informações dos do par a par né ok e obviamente vocês percebem que ele fica um pouco mais preciso sobre o comprimento do meu cabo toda vez que eu coloco então um ID e é o ID de número 1 ele aparece aqui Remote ID deixa eu tentar enquadrar Remote ID número 1 você consegue ter informações mais precisas também sobre o comprimento quero salvar clico aqui em salvar dou um nome e ok resultado de teste foi salvo então é só um parênteses aqui o pessoal está fazendo algumas perguntas mas eu vou deixar segurar as perguntas um pouquinho para até você parar a demonstração quando você acabar a gente vai retomar as perguntas tá então o que eu estou fazendo agora eu não fui embora eu estou aqui só estou aqui do lado colocando no meu switch eu liguei então no meu switch que eu já falei não é um switch gerenciável mas agora eu liguei no ativo vou clicar para fazer o meu auto teste ele vai detectar que tem um dispositivo tá lá a portinha do switch e aí ele vai trazer as informações desse switch se tem PUE se não tem se é gerenciável se não tem se for gerenciável quais são as portas enfim vai trazer toda a informação desse meu switch o que ele trouxe aqui vamos tentar enquadrar então não é gerenciável então não tem nome não vilã não tem número da porta mas ele já identificou que esse switch então o meu cabo suporta até 10 GB mas o meu switch só vai até 1 GB não sei se está dando para ver aí não sei se está dando para ver aí no céu? exato full duplex full duplex e está cinzinha os outros 2,5 5 e 10 estão cinzinha quer dizer que não suporta o equipamento está preparado mas esse cabo eu pedi mas não veio exato a gente vê que o 1 GB não tem o half duplex é apenas full duplex e o 100 MB e o 10 MB tem half e full duplex ok? e essas então são as conexões que eu tenho disponíveis disponíveis para o meu para o meu dispositivo se eu salvar eu tenho a informação do teste 2 salvo e agora o que eu vou fazer é compartilhar de novo a minha tela com o linker então eu vou abrir o linker share share screen share screen na janela do meu linker me avisem se estiverem vendo já o meu linker já já está no ar vou pegar aqui o cabo ligar no equipamento e ligar na minha USB do computador então uma vez que ele é colocado e o sistema é iniciado eu posso clicar nessa setinha com o raio que já é a conexão com o equipamento que foi conectado e aí eu consigo então baixar os resultados do dispositivo conectado que é o meu link IQ dois resultados localizados importar os dois ele não mostrou essa telinha da quantidade de resultados ok mas está aparecendo aí os dois resultados aqui né sim então vou clicar nos dois vou clicar nos dois e vou clicar para exibir o relatório esse é o relatório do primeiro ponto que era aquele primeiro ponto é não aparece não aparece acho que é uma outra janelinha que criou ah entendi entendi deixa eu fazer isso deixa eu fazer o share de tudo acho que você fez só de janela fiz só de janela para não ficar com o avançado mas agora então está vendo tudo peraí deixa eu colocar pronto tudo perfeito então tem aqui o ID01 aí né o cabo 0 exatamente esse é o ID1 ID remoto 1 onde tem o teste de cabos onde deu lá 1,3 né e aí tudo passando até os 10 gigas né e aí o cabo está apto o meu patch cord está apto se eu coloco aqui a informação do próximo que é aquele do switch eu não tenho as informações aqui gerenciáveis mas eu tenho as informações de velocidades e duplex né e a questão do POE também não tem carga de